Desde 1981, as Jornadas Literárias de Paz Fundo têm uma importância muito grande na formação de leitores. Agora, em 2021, a jornada está completando 40 anos e para isso foi criada uma programação especial. Esse evento vai acontecer agora em outubro, nos dias 26, 27 e 28. Muito bom. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com uma das coordenadoras das Jornadas de Literatura de Passo Fundo, professora, doutora Fabiane Verardi. Boa tarde. Bem-vinda ao Café Expresso. Muito obrigada. Muito bom estar aqui conversando ao vivo. E de volta, não é? De volta. Isso é muito bom. Olha, professora Fabiane, eu quero começar lhe perguntando o que as pessoas podem esperar desse evento que acontece agora, no final do mês, e que marca 40 anos de uma história muito bonita e muito importante. É uma trajetória única, da maior movimentação literária da América Latina. Então, é um evento, a gente chama, agora vamos chamar de evento, de um evento sobre as jornadas. É celebração destes 40 anos de história, destes 20 anos de história da jornadinha. Então, nós vamos, nós temos convidados ilustres que já passaram por esses 40 anos, que foram, são nossos amigos, a gente gosta muito de dizer que os autores, não só os leitores, também os autores são amigos da jornada. Então, nós montamos uma programação para celebrar estes 40 anos da jornada. Então, é uma jornada sobre a jornada. Como é que as pessoas vão poder acompanhar, como é que as pessoas vão fazer para fazer parte dessa celebração? A celebração, por conta do contexto pandêmico, será virtual, então estará disponível. No portal, nós temos o link de acesso a estas salas virtuais. Então, nós fizemos toda essa programação pensando em atender ao público para discutir sobre temáticas que nós também discutimos ao longo desses 40 anos de jornada e com pessoas que nos são muito caras. E também, para não perder a nossa essência, a gente, é muito importante falar que a jornada é uma movimentação cultural que pensa muito nessa questão do leitor, né? Nós temos duas, quando a gente tem a jornada presencial, a gente tem a pré-jornada e a pré-jornadinha. Para nosso evento virtual, que nós estamos celebrando essa trajetória tão exitosa, nós temos as rodas de memória, que são para o público adulto, e as rodas de leitura, que abarcam os alunos do ensino fundamental sobre a jornadinha, sobre autores que estiveram na jornadinha e na jornada. Professora Fabiane, rapidamente, o que você destaca, ou quem você destaca dessa programação de 40 anos? Olha, é difícil porque todos os nossos autores são muito importantes. Antes, nós teremos Marina Colassanti, Roger Melo, Lucena Savagé, Cíntia Moscovitch, Ricardo Azevedo, enfim, eu fico constrangida que eu posso estar me esquecendo de algum, mas são autores que aqui estiveram e que são muito importantes para a nossa história da jornada. Olha, e todos os detalhes desta programação no portal upf.br, ali você entra neste outro site criado para comemorar os 40 anos. Agora, professora, só para a gente encerrar aqui, não temos como não lhe perguntar isso. Jornada de literatura presencial, existe alguma previsão? Lógico, agora a gente vai, estamos voltando, esse ano lógico que é impossível nós pensarmos em reunir, por exemplo, 5 mil crianças, que é o que a gente fazia com a jornadinha. Mas sim, a jornada está nos planos e logo, logo teremos novidade. A gente não pode falar ainda, seria cedo, diante do contexto, fazer uma previsão para o ano que vem, por exemplo? É difícil porque precisamos pensar num projeto, precisamos ver as questões das leis, da programação, enfim, mas a jornada está aí, a nossa rainha aos 40 anos. Está certo. Professora Fabiane, muito obrigada e um bom final de semana. Obrigada, igualmente.